Oi, gente! Além de ser ótimo pra tocar vídeos e músicas da internet na sua TV, o Chromecast do Google também consegue rodar alguns jogos muito legais. E hoje eu vou falar sobre 5 games deles pra você conhecer. Bora ver? A série Angry Birds é uma das mais conhecidas no mundo dos celulares, mas você sabia que também tem um jogo dos passarinhos nervosinhos pro Chromecast? Ele pode ser jogado junto com amigos, o game ainda tem torneios que mudam semanalmente e uma tabela de classificação pra comparar o desempenho com outros jogadores. Agora, se você quer um jogo mais parecido com os clássicos de uns anos atrás, o Fireteam é uma ótima opção! Ele lembra aquela série, Bomberman, e até 6 pessoas podem jogar juntas pra ver quem é o último a resistir no mapa. Mas, pra ganhar, preste bastante atenção, você tem que ficar ligado e saber a hora certa de soltar uma bomba e derrotar seus amigos. Outro que aposta na nostalgia, Alien Invaders, é incrível pra quem gostava de fliperamas. Nele também dá pra até 6 pessoas jogarem, usando sempre o celular como controle. E sua missão é proteger a terra da invasão de alienígenas, contando com a ajuda dos seus amigos. O jogo é bem simples, você só precisa mover sua nave para a esquerda ou direita e atirar na fila de naves que aparecem no alto da tela. Mas se você é que nem eu, e adora dançar, que tal Just Dance Now? A série é famosa por suas versões pra videogames e também tem versão pro Chromecast. Ele tem mais de 300 músicas no acervo. E o celular é usado pra reconhecer os movimentos que você faz enquanto dança. O objetivo é o de sempre, repetir a coreografia que aparece na tela e, claro, rir bastante com seus amigos. E pra finalizar, que tal jogar um bingo? Essa é a ideia do game Bingo 7, que mostra os números das bolinhas chamadas na tela da TV. As regras são as de sempre. Cada jogador ganha uma cartela com vários números e quem preencher uma fila, ganha. Um clássico! Ufa, quanta coisa! Ah, e já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre games, é só buscar por Games Mangalu no YouTube. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!